E olha só pessoal, em Aracatuba o Teatro Castro Alves foi interditado, viu? Ele havia sido reinaugurado em 2011 após uma reforma. Segundo a Prefeitura, a medida foi tomada devido à necessidade de refazer toda a cobertura do local. A assessoria de imprensa disse que as chuvas provocaram pequenas inundações no forro e uma das vigas de sustentação foi danificada. Eles informaram ainda que vão aproveitar o período de interdição que deve se estender até dezembro para fazer outras melhorias no local. As apresentações, melhor dizendo, que seriam realizadas foram transferidas para o Teatro Alberto Tom Jobim e para o Teatro Municipal Paulo Alcides Jorge.